Zagan descolou uma roupa pra Nefilia, que tinha que ser justa de empregada, né? Meu Deus! Tudo começa com eles indo até a cidade comprar comida, né? Afinal, comer cereal todo dia é foda. E lá ele, do nada, decide comprar algumas roupas pra ela, né? Afinal, a mina tava o tempo todo de vestida. E confesso que é bem engraçado ver todo mundo não ir com a cara do Zagan só por ele ser um feiticeiro. Mas, enfim, ele pede a Manuela pra encontrar alguma roupa mais adequada pra Nefi. Sim, o nome dela é Manuela. Meio estranho, vindo do Japão, né? E eu não sei o que ela pensou ao ver aquela coisa no pescoço da Nefi, tá ligado? Só sei que a mina saiu assim, mano. Cê gostou, Nefi? Ficou perfeito. Perfeito escambau? Que porra é essa mulher? Vem cá, será que cê não tem uma roupa mais decente pra colocar nela, não? Claro que tem. Pera aqui que eu já volto. Mas larga isso aí que cê tá segurando, caralho. Tá bom, chato. Depois eu que sou maluco. E no fim, a Nefi acaba ficando basicamente com a roupa de Maid, que convenhamos aqui. Ficou muito bem nela, meu parceiro. Não tanto quanto a outra, mas, enfim, isso é detalhe. Só que o importante mesmo dessa cena foi que a Manuela percebeu que o Zagan se importa com a Nefi, tá ligado? Ele cuida dela, não trata a mina como um objeto sexual.